Acredito que todos nós podemos começar a mudar nossas vidas hoje mesmo. Sei que é muito difícil dar grandes passos internamente, resolver todas as angústias que comecemos pelas pequenas coisas, por aquilo que nos rodeia, que possamos em pequenos atos nos inspirar na vida. Essa é a força que nos dá movimento, que seja reorganizando o quarto, cortando o cabelo ou mudando até mesmo a nossa rotina. Qualquer mudança é grande quando fazemos a indireção daquilo que conforta o nosso coração. É, minha gente, eu sei que vocês não estão entendendo é nada. E assim, pra ser sincera, nem eu, eu queria ter gravado um roteiro antes, ou pelo menos algo pra eu conseguir levar esse vídeo por alguns minutos e explicar tudo aquilo que eu tô sentindo, sabe? O porquê da mudança. Eu acho que, assim, é um pouco surpresa, né? pras pessoas, mas nem tanto. Vocês lembram que teve um último vídeo que eu falei, gravando, que eu iria, eu queria muito aquela casa, mas eu não queria me manter naquele lugar. E foi isso o estalo da minha vida. Isso que me fez eu vir pra cá. E sim, eu mudei de cidade. Eu não estou mais morando em Caxias. Por que, Bruna? Por quê? Por quê? Não tem muito bem, gente, o porquê. Eu acho que quando a gente tá incomodado, quando a gente não tá feliz, insatisfeito com algo, a gente precisa tomar atitudes que, dentro dessas atitudes, possa ser que nos levam a um novo caminho, a um novo lugar. e te faça se sentir confortável, te traga um conforto melhor, sabe? E foi por isso que eu decidi vir. Assim, eu só fechei os olhos e vim. Eu sei que vocês vão perguntar, Bruna, mas é a sua mãe. Eu queria muito que minha mãe viesse morar comigo, mas ela não quer. Ou ficar lá naquela outra casa que eu morava. E ela também não quis. Mas eu vou ficar sempre indo lá, até porque minha mãe mora lá, meu pai mora lá, meus sobrinhos. Então, assim, eu vou estar sempre indo, mas era um lugar que eu já tava me incomodando pra morar. Eu já não queria mais, eu queria ter um pouco de qualidade de vida, sabe? Eu queria dar uma qualidade de vida melhor pra botonela. Aqui, a gente tem pertinho uma praia, a gente tem pertinho, dá pra ir andando numa praça. Coisa que não tinha lá, gente, não tinha praça. A praça era em outro bairro. Então, assim, eu queria uma qualidade de vida. E eu tô bem em paz aqui, era isso que eu tava querendo. E eu não abandonei minha mãe, muito pelo contrário. Eu vou ficar sempre indo lá. Essa casa, quando eu vi, né, foi através de anúncio pelo Facebook. Eu, nossa, que casa linda. Eu passei um final de semana aqui, né, na região, na região dos lagos. E aí eu falei, é, todas as três casas que eu vi, eu não gostei tanto. Porque eram casas que tinham casas do lado. E, assim, praticamente grudadas as casas. E aí, assim, eu fui embora falando, é, não é pra ser. Eu sou muito assim, sabe, gente, de aceitar as situações. Obviamente que a gente fica chateada, né, porque sou ser humano, mas eu sou muito de aceitar. E aceitei, tranquilo. Quando eu estava indo embora, eu vi essa casa e mandei mensagem através do WhatsApp, né, que tinha no Facebook. E eu falei, olha, gostei dessa casa, teria como eu dar uma olhada? E aí, na mesma hora, ele me respondeu e mandou a localização dele. Eu já estava indo embora, gente, estava uns 40 minutos já longe daqui. E aí eu voltei, vi a casa, fechei, foi muito assim. Por isso não teve vídeo de tour pela casa vazia. Não teve vídeo de nada ainda, né, mas não vai ter vídeo de tour pela casa vazia. Eu já vou colocar o tour já da casa aqui. Nesse vídeo só estou explicando mesmo pra vocês conseguirem entender um pouquinho do que eu estava querendo, do que eu estava precisando, né. Vocês sabem que, querendo ou não, a minha vida é um livro aberto, né, no YouTube, nessas redes sociais. Quando eu vi essa casa, eu me apaixonei pelo espaço, pelo lugar, por tudo. Falei, é essa? E vim. E estou muito feliz, gente. Foi muito rápido. Tipo, eu fechei num dia, dois dias depois eu já estava trazendo as minhas coisas. E no mesmo dia eu já vim pra cá. Já foram montados alguns móveis, eu preciso terminar de comprar algumas ferragens. Pra terminar esse móvel aqui que vocês estão vendo, sabe? O painel, ele precisa de botar a gaveta. Pra eu comprar a ferragem, eu vou comprar e colocar pra mim. E é isso. Sejam muito bem-vindas à minha nova casa. Espero que daqui eu seja muito feliz, que traga tudo aquilo que eu busco. E a vida, gente, é sobre isso. É sobre a gente arriscar em tudo, se encorajar. Todo mundo que eu falei queria fazer isso. Todas as minhas amigas falaram. Nossa, eu não admiro muito que você é muito corajosa. Porque é muito mais fácil a gente ficar acomodada com a situação do que mudar, de fato. E eu não sou assim, gente. Eu não tô feliz, eu não tô feliz. Então eu vou buscar a minha felicidade. Eu vim pra cá, eu não conheço nada. Não conheço a cidade, não conheço nada. Mas é isso. Meter as caras. E eu sei que daqui pra frente, Deus vai me abençoar muito. E eu vou conseguir tudo aquilo que eu almejo. E ninguém conquista nada estacionado no mesmo lugar. E é isso. Daqui pra cima. Estão prontas pra conhecer a minha nova casinha? Olha só que linda. Ó, essa é a casa. Essa azul. Isso aqui é um potinho que tá descongelando carne. Ó, aqui tem uma piscina. Olha que lindo esse detalhe em vidro que a gente vê lá fora. A noite isso aqui, gente. É a coisa mais gostosa de ficar. Essas luzes aqui, ó. Ficam todas acesas. E aqui é a garagem. Aí tem esse caminhozinho. Ó o tamanho desse quintal. Isso que eu pensei, sabe? Pra um tonelar. Espaço, gente. Espaço. Aqui a piscina, ela consegue ficar na piscina. E lá dentro eu consigo dar uma olhada nela. Lá na outra casa era um pouco chato. Porque eu teria que ficar subindo também, sabe? Aí aqui já tem umas roupas no varal. Ali, ó. Isso aqui é lixo, tá? É, vocês sabem. Eu ainda tô organizando tudo aqui. Essa janela é a parte da cozinha. Essa aqui é a parte já da entrada. E vindo aqui pro lado, tem a parte da churrasqueira. Mais uma área zona aqui. Já mostro pra vocês lá atrás. Ó, entrando aqui, tá já o meu painel, meu sofá e zona. Muita zona. Minha mesa, que também ainda não coloquei. Só tá assim, então, em cima. E aqui, ó, são as gavetas dali do painel. Ó, temos um segundo andar. Essas escadas. Mas deixa eu terminar de mostrar aqui. Virando aqui pro balcão, tem a cozinha. Ó, não reparem que tá tudo zoneado mesmo. Ainda dei um jeito aqui na cozinha. Mas nada ainda fixo, sabe? Só dei um jeito mesmo por cima. Aí, ó, essas aqui são comprinhas que eu preciso fazer de enxoval. Já larguei o secador aqui. Vindo pra cá, ó, olha essa parte, gente. Perfeita, né? Aqui a iluminação é um pouco escura, né? Mas tem até que terminar de acender, ó. Tem mais luz ali pra acender. Olha o tamanho. Isso aqui fala... É, tava escrito como sala de jogos. Mas aqui vai ser a nossa sala pra um tonelar brincar. Sabe? Vamos ver se eu compro um escorrego pra ela. Um pula-pula. Eu acho legal de colocar aqui. E aqui, ó, tem a lavanderia. Que, inclusive, eu não trouxe minha máquina. Eu quero muito uma lava e seca. E futuramente eu pretendo comprar uma lava e seca. Eu já queria, né? Aí, eu só... É, foi empurrão mesmo pra eu não trazer a minha máquina. Minha mãe também tinha me impedido. Aí a minha eu deixei pra minha mãe. Aqui, ó, nessa porta, temos acesso a um quarto e a um banheiro. Gente, precisa muito de dar uma faxina. Aqui eu esqueço que essa é um sol. Ó, entra e liga. O banheiro é basicão, ó. Tá legal? Tá tudo bem sujo. Mas eu vou fazer o vídeo de faxina com vocês. Isso daí não vai dar pra fazer, ó. O banheiro também bem espaçoso. Chuveirinho. Ó. Lunga lá pra cá. É assim. Tudo bem direitinho. Ó. Aqui é um outro quarto. É um quarto térreo na parte de baixo. Aí tá a zona aqui. A maioria das coisas eu deixei aqui. Aí tem essa janela virada lá pra aquela área. E aqui, ó, é a visão. Daqui pra a sala. Lá pro segundo andar. Vambora lá. Ó. Aqui, ó, ia dar de cara pra uma janela. E vambora pra este lado aqui. Esse lado aqui já temos um quarto. Que é o quarto da Antonella. Meu Deus, esse me tirou hoje. Pediu no socorro, ó. Aí coloquei a cama dela, o guarda-roupa dela e o negócio de brinquedo dela. Ainda tá tudo no cru, né? Vocês sabem que isso aqui vai ficar lindo, né? Eu tô com muita expectativa. Eu ainda não faço a mínima ideia do que eu vou fazer. Mas vamos aprontar, com certeza. O guarda-roupa dela tá pedindo socorro. Porque eu acho que eu já montei, desmontei, gente. Acho que é a terceira vez já, hein? Ele já tá pedindo... Meu Deus! Ali quebrou. Mas nada que o envelopamento não resolva. Eu já queria me envelopar tudo. Aí eu ainda não organizei nada no guarda-roupa. Eu vou organizar com vocês. Aqui tem um banheiro, ó. Bem sujinho também, ó. Mas é basicamente igual ao outro. Bom que já tem armário, né? Já adianta pra caramba. E aqui também acessou. Apagou. Indo pro outro quarto, ó. Saindo, vim reto. Aqui já é o meu quarto. Aí aqui tem um banheirozinho. E aqui, ó, já é o meu quarto. Olha, gente, essa vista, cara. É uma vista de milhões, né? Aqui tá uma zona, ó. Tudo sujo. Aqui as minhas coisas. Um puff. Eu esqueci, por favor. Vou até deixar aqui. Imagina eu sentada aqui lendo um livro. Tudo de bom pra mim, ó. E aqui, ó. Ali vocês conseguem ver a praia? Aqui já é a praia. Dá pra ouvir o barulho do mar daqui. Olha a paz. O ventinho gostou. Ai, Deus, gratidão. E, ó, aqui ficou a minha cama. O ângulo, pra vocês conseguirem ver melhor. Mas aqui já ficou a minha cama. O quarto não é tão grande, não. Mas também, se bem que minhas coisas já são bem grandes. E aqui tá o meu guarda-roupa. Vou fechar aqui. Ó. Tá vendo? Tá cru. Aqui, meu espelho. Eu pensei muito em trazer e não trazer, mas eu trouxe. Eu queria outro, mas eu falei, não tô podendo. Vamos trazer esse mesmo. Aí eu trouxe esse mesmo. E aqui, ó. É só um mini corredor. Aqui eu quero colocar uma televisão. Um arco ationado que já tem um negócio dali. Minha penteadeira, né? Minha penteadeira eu trouxe. Tá toda espalhafatosa. Mas eu vou ver se alguém consegue montar pra mim como é que tava lá na outra casa. E é basicamente isso, gente. Sei que eu te peguei de surpresa. Que eu peguei todos de surpresa. Mas, assim, esperem isso de mim. Eu não programei tão bem. É uma coisa que eu já queria, sim. Já queria. E aí, deu... Girou a chave na minha cabeça. Eu falei, eu vou. Você falou, a vida é isso, gente. A gente precisa arriscar sem a gente ficar com medo. Deixar o medo nos paralisar. A gente não consegue nada, né, Vitor? Sabe? E a meta é eu vou continuar a mesma. Correndo atrás dos meus sonhos. Dos meus objetivos. E colocando o Deus na frente. Acima, né? De todas as coisas. Porque se for da vontade dele, vai acontecer. É isso. Eu espero que vocês me acompanhem nos próximos vídeos. Pra gente dar uma geral nessa casa. De ficar, ó, plim, plim do jeito que a gente ama. Uma casa aconchegante. É gostosa de se morar. Não que não esteja, né? Mas eu sei que a gente consegue deixar... Fazer aquele toquezinho, sabe? Beijo, fiquem com Deus. E até o próximo. Tchau, tchau.